Ai que delícia, que clima de Natal! Jingle Bell, Jingle Bell! Eu adoro! Minha cozinha aqui já está preparada, eu já estou vestida com o meu look natalino e hoje nós vamos aprender a fazer um boneco de Natal. Olha só, turma, que boneco lindo! E aí, quem tem sugestão de nome para o nosso boneco? Hum, vamos lá! Aqui alguns ingredientes, temos banana, morango, uva verde, mirtilos para fazer os pezinhos, palito de dente, cravo da Índia e gafinhos, ok? Então vamos começar pegando o palito de dente, tá? Seguinte, a gente vai pegar a banana, cortei um pedacinho dela, tá vendo? Peguei a parte mais retinha dela, vamos espetar aqui, ó, dois palitos de dente, um de cada lado e aqui eu tirei, ó, o toquinho do morango, porque vai ser o chapéu do nosso boneco. Vou deixar assim, muito bom! Depois aqui a gente tira as pontinhas. Vamos colocar os olhinhos, então a gente usa o cravinho da Índia aqui e vamos colocar outro cravinho da Índia aqui. Já temos o olhinho. Agora, turminha, ó, o corpo do nosso boneco, tá? Então peguei o morango, eu só tirei o cabinho e a gente vai, ó, espetar o palito aqui e espetar outro palito aqui. Deixar mais ou menos assim. E com a banana, a gente vai, ó, tcharam! Já encaixamos, tá? Deixa eu deixar ele aqui. Aqui é o seguinte, a gente vai pegar no garfinho e vai espetar a uvinha, desse jeitinho, ó, como se a gente fosse comer. Mesma coisa do outro ladinho. Vamos espetar aqui, como se a gente fosse comer. Já está no esquema. Aqui, turminha, a gente vai colocar a uvinha, ó, deixar aqui mais perto, a uvinha e podemos usar aqui, ó, o mirtilo para fazer o pezinho, tá? Fizemos um aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui no outro. Ó, uvinha, tô pegando o mirtilo aqui para fazer o pezinho. Feito isso, nosso boneco está aqui, a gente vai, ó, colocar perninha nele aqui, pegar aqui o outro lado, fazer a outra perninha dele dele aqui, ó. Fizemos a perninha do nosso boneco e agora a gente vai colocar os bracinhos. Ó, bracinho aqui, deixa eu virar aí para vocês. E tcharam! Outro bracinho aqui. Como é que a gente vai arrumar? põe de novo aqui. E o outro bracinho aqui. E aí, gostaram? Aqui neste aqui, turminha, já usei uma goiabada para ele ficar paradinho no pratinho, porque se a gente colocar ele só assim, ele não vai ficar. Então, é uma dica. Como a goiabada, ela é grudenta, ela ajuda a fixar o nosso boneco. Gostaram? Temos que pensar um nome super legal para esse boneco, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Queria desejar um Feliz Natal para vocês, boas férias, aproveitem, se divirtam bastante e ano que vem estamos aí com força total para a gente aprender ainda mais sobre os alimentos saudáveis. Combinado? Um beijo muito carinhoso e especial para todos vocês e até o ano que vem!